Eu era muito garoto na época do golpe, eu tinha 15 anos quando houve o golpe militar de 64. Agora, nos anos anteriores, eu comecei a ter atividade política na escola, Grêmio, fazer jornalzinho de escola, fizemos uma revista secundarista muito cedo, eu comecei a ter uma participação muito cedo. E não porque fosse nenhuma exceção, nenhum gênio, nenhum menino precoce, não, é porque nós vivíamos um momento de uma enorme efervescência política e de uma enorme criação cultural. Foi um período de grande criação cultural no Brasil, de grande efervescência política e isso estava ligado ao fato de que o povo brasileiro, naquela década que vai de 54 até 64, ele tinha derrotado três tentativas de golpe comandadas pelos altos comandos das Forças Armadas. Primeiro que ele é depois de Getúlio, que foi abortada a tentativa de golpe pelo suicídio do presidente. Depois a tentativa de impedir a posse de Juscelino Kubitschek, impedido esse golpe pela ação do exército comandado pelo general Henrique Teixeira Lotti. Depois a tentativa de impedir a posse de Juscelino em 61, que foi derrotada pela insurreição do povo brasileiro, comandada pelo governador Leonel Brizola do Rio Grande do Sul e pelo general Machado Lopes no Sul, com a participação da população em vários pontos do país. Então era um período de extraordinária ebulição, ebulição cultural, como eu disse, ebulição social, ebulição política, onde temas que eram tabus foram entrando na pauta do país. Reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional, reforma bancária, uma série de pontos e o Brasil começou a acreditar em si mesmo. Então tudo isso foi um período muito rico que foi marcado por uma contradição de fundo. A democracia conquistada em 45, ao final da guerra, com a constituição de 45, ela proclamou muito claramente, e a sociedade acreditou nisso, que todo poder emanava do voto e o que importava era o cidadão. O cidadão tinha que ter voz. Ela acreditou que o Brasil tinha se transformado em um país democrático, onde a opinião das pessoas, o voto das pessoas, dava os rumos do país. democraciais. Então você tem de 45 até 64, é um processo de crescimento das demandas sociais, é um processo de crescimento do movimento social, crescimento dos partidos trabalhistas. Por exemplo, o PTB elegeu 22 deputados em 46. Em 1962, ou seja, 16 anos depois, ele já estava elegendo 104 deputados. Para ter uma ideia da progressão, enquanto os outros partidos tinham ficado estagnados. Então era um período onde as pessoas começaram a acreditar que um outro Brasil era possível, com reformas, menos injustos socialmente, um Brasil aberto para o mundo e, ao mesmo tempo, aberto para as suas raízes, culturalmente aberto para as suas raízes e acreditando em si mesmo. Isso tudo foi interrompido pelo golpe de 64. Como eu dizia, a contradição era entre um processo crescente de fortalecimento das organizações sociais, políticas, dos trabalhadores, da presença dos trabalhadores e, por outro lado, um sentimento crescente nos setores conservadores de que era impossível conviver com a democracia. Por isso, tentaram quatro golpes, só foram ser bem sucedidos no último e, por isso, se recusavam a aceitar o resultado das urnas e, por isso, tinham uma atitude conspirativa diante dos avanços que o Brasil tinha naquela época. Para mim, o fato de ter havido um golpe não tinha nenhuma surpresa. Mesmo tendo 15 anos, eu sabia que vinha um golpe, porque eles já tinham dado três golpes antes. Estava na natureza da direita no Brasil ser golpista. O que me espantou é que não houve resistência ao golpe. De todas as outras oportunidades, houve uma forte resistência ao golpe que derrotou os golpistas. E, dessa vez, não houve nada. E não houve nada por quê? Porque, de certa forma, o comando, vamos dizer, das forças políticas democráticas naquele momento preferiu não enfrentar as forças golpistas naquele momento. O próprio presidente da República, João Goulart, achou que haveria uma guerra civil, um banho de sangue, e preferiu recuar. Mais tarde, num livro muito interessante do Jorge Ferreira, uma biografia sobre ele, ele reconhecia que isso foi um erro gravíssimo. Eles achavam que a ditadura ia durar pouco tempo, então era melhor ter um ou dois anos de ditadura do que uma guerra civil. Era um raciocínio simplista, mas que eles acreditavam nisso, e o Jango acreditava nisso. E o que aconteceu é que nós tivemos 21 anos de ditadura, uma ditadura sangrenta, a maior tragédia da história política brasileira. E eu, pessoalmente, acho que se tivesse sido enfrentado, o golpe não teria triunfado. Ou, se tivesse triunfado, não teria triunfado com estabilidade durante tanto tempo. E as forças democráticas, populares, não teriam saído daquela batalha crucial dos dias 31 de março e 1º Brasil e 1º de abril desmoralizadas como saíram. Porque, na verdade, nós perdemos sem lutar. E isso marcou profundamente a esquerda daí pra frente. Sem sombra de dúvida, a interrupção de um processo democrático extremamente rico que o Brasil via e a instituição de um sistema de governo que impedia o povo de se manifestar e reprimia o povo a cada manifestação e perseguia os opositores do regime e criava no Brasil um regime de sufoco, um ambiente de sufoco, por um lado, e de picaretagem, carreirismo e de adulação um por outro. Quer dizer, essa embrulhada que se produziu na vida nacional de 21 anos, ela foi algo que deteve um processo de crescimento do Brasil, que o Brasil foi retomar depois. Crescimento não só econômico, crescimento cultural, crescimento democrático, crescimento social, diminuição dos preconceitos. Tanto que o processo de superação da ditadura é um processo que vem com um alargamento democrático extraordinário. Não é só pedir voto, pedir eleições diretas, pedir partidos livres, pedir sindicatos livres, pedir liberdade de imprensa. Tudo isso se pedia, mas pedia também o fim do racismo, se pedia igualdade de direitos entre os homens e as mulheres, se pedia respeito às culturas regionais. Quer dizer, tinha uma série de questões que vieram à tona porque a pauta democrática do país se alargou muito naquele período. Agora, o principal problema é porque atrasou a vida do país e ceifou a vida ou a juventude ou a história de muita gente, talvez os melhores filhos do Brasil naquela época. Eu acho que existe uma continuidade, eu diria mais, até o Brasil que vem de 1945, quando nós tivemos uma democracia de massas a partir de 1945, onde o povo votava, participava, se fazia presente, era derrotado, vencia aqui, perdia ali, mas ia, vamos dizer, ganhando experiência, ganhando traquejo e ganhando competência política e força política também. Vem desde aquela época. Isso foi interrompido, de certa forma, pela ditadura em 1964, foi retomada dentro da ditadura na luta pela democracia e eu acho que veio depois se manifestar o quê? No compromisso democrático muito forte que existe no Brasil depois da ditadura. Ou seja, a direita é mais democrática hoje em dia no Brasil do que era. A esquerda também, mas a direita, que era uma direita golpista hoje em dia, não recorre mais a isso. Ela tenta aqui, tenta ali, mas ela se conforma com o resultado das urnas, aceita, cata, por quê? Porque não tem como ser diferente. Porque o Brasil se tornou um país que não aceita mais as intentonas, as quarteladas, as tentativas de golpe, tudo isso. Ou seja, é um país que aposta na democracia, aposta que o melhor caminho para os brasileiros resolver as suas diferenças é o debate político, se possível, de qualidade, e o voto. E o voto deve ser acatado, o voto deve ser respeitado. Então, eu acho que existe uma continuidade, mas o maior problema que nós enfrentamos na ditadura foi a supressão da democracia. E a maior conquista que nós tivemos após é a conquista da democracia, porque a conquista da democracia permite lutar pela inclusão social, permite lutar pela redução das diferenças, permite lutar pela redução das desigualdades regionais, ou seja, dá voz ao povo. Embora é verdade que, hoje em dia, no nosso sistema político, muitas vezes o dinheiro tem mais voz do que deveria. E isso eu acho que as ruas estão demandando, eu acho que isso as pessoas estão demandando, que é nós precisamos desesperadamente de uma reforma política que dê vez e voz ao cidadão e retire o poder dos grandes grupos econômicos. Vamos lá. 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 Obrigado.